Olá turma, sou eu Colin, faz muito tempo que eu não gravo nada, não apareço, não falo e vocês sabem a avalanche de mensagens que eu mandava quando nós montamos o Vem Pra Rua em 2014 na época nós queríamos criar um palco para que todo cidadão manifestasse sua indignação aquela indignação pela corrupção eu tenho muito orgulho do que nós fizemos porque corrupção passou a ser agora palco central em 2014 as pessoas não se davam conta do tamanho da corrupção no Brasil, não se falava de corrupção hoje o Brasil mudou muito, corrupção passou a ser um tema muito importante e eu me orgulho muito disso e nós estamos frente a uma eleição talvez a mais complicada na nossa história e eu quero me posicionar eu estou quieto, estou há muito tempo não falando nada, mas eu acho importante eu posicionar a minha leitura da atual circunstância para que todos os meus amigos saibam como é que eu estou me posicionando eu queria só relembrar que quando o nosso amigo Lula era presidente, quem eram os ministros da época? vou começar dizendo porque o Ando Palocci era ministro da Fazenda o Ciro Gomes era o ministro da Integração o Fernando Haddad era o nosso ministro da Educação a Marina Silva era a nossa ministra do Meio Ambiente e o Meireles era o salvador da pátria no Banco Central bem ou mal, são todos coniventes com o que a gente vê aí então por mim, esses todos estão fora, mas não tem nem conversa Alckmin, eu vou dizer uma coisa, Alckmin eu sempre gostei muito de você mas desde que o PSDB se posicionou, da forma que se posicionou em relação ao tema Aécio o PSDB perdeu o meu respeito e Amoedo, eu sou fanzaço seu, sou fanzaço do novo mas meu amigo Amoedo, sinceramente, meu voto vai para o 17 por quê? Porque eu quero muito, Amoedo, que você venha em 2022 forte acho que você fez um trabalho inacreditável mas esse é o momento de a gente salvar o nosso país é o momento de a gente garantir a alternância de poder porque se nesta eleição nós não garantirmos que a gente tire o PT de uma vez por todas não haverá alternância de poder e nós estamos fadados a virar Deus me livre, nem quero imaginar o quê porque o novo presidente vai colocar novos ministros no Supremo vai acabar de aparelhar o Supremo completamente vai acabar de aparelhar todas as nossas autarquias e todos os ministérios e aí a gente não desmantela isso nunca mais então, Bolsonaro, obviamente, não é o sonho de todo mundo, gente não é, mas ele é o que nós precisamos apoiar no momento para salvar o nosso país porque a gente precisa garantir a alternância de poder é a democracia, ela tem o preceito da alternância de poder se você não tem alternância de poder, nós estamos fadados ao fracasso então essa é a hora de a gente se juntar e tentar até fazer o 17 ganhar no primeiro turno porque eu vou dizer uma coisa, o segundo turno me amedronta muito, muito porque tudo pode acontecer no segundo turno inclusive, eu não sei exatamente se são teorias conspiratórias ou não mas a história das urnas, ela é muito complicada eu falei com muitos especialistas na minha experiência que eu estava no entra-rua e de fato muita gente garante que as urnas são manipuláveis mas para manipular urnas, você precisa ter dois candidatos porque você tira de um e passa para o outro no primeiro turno, como você tem uma amplitude de candidatos é muito mais difícil você manipular as urnas se forem manipuláveis e se as teorias conspiratórias que eu conheço ou que eu ouvi forem verdadeiras então gente, queria dizer para vocês que eu passei a apoiar o 17 e vou sim de Bolsonaro o bem ou para o mal temos que mudar nosso país, gente não dá é muito mais voto pela garantia da alternância de poder tá bom? um grande abraço, espero que todo mundo esteja bem e vamos torcer pelo melhor nosso país até mais